Gente, boa tarde. Eu vim trazer o shampoo aqui, gente, com babosa. Babosa. Esse óleo, gente, da Johnson, sabe por quê, gente? Porque esse óleo, eu uso ele, o doutor passou pra mim pro ovo, pra me lavar o meu olho, gente. Porque eu tenho problema de vista. Cera, eu tenho problema de vista sério, gente. Tá? Porque passou já, já falei que meu óleo já passou da hora de eu usar. Aí, então, gente, de eu trocar. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês como que isso aqui cresce o cabelo. Isso aqui é sem sal, porque ele não vai passar uma coisa com sal, porque ele não lava o olho. Sem sal, gente, tá? Vou mostrar pra vocês isso aqui da Johnson. E vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Vou pôr aqui dentro. Primeiro eu vou colocar... Primeiro eu vou colocar, gente. O pedaço de babosa. Eu não vou bater babosa. Vocês vão ver aqui. Ó. Eu falei com vocês que eu gosto de cortar assim. Deixa isso aqui e quando acabar, joga fora. Entendeu, gente? Porque ela sai um negócio amarelinho, gente. Fedorento. Vocês vão usar, gente, a babosa. Por quê? Porque a babosa, gente, ela é ótima. Ela é muito boa, gente. Ela é boa pra tudo, gente. Olha aqui, gente. Ó. Vocês vão pegar, fazer isso aqui. Hoje eu já usei ela no meu rosto, viu, gente. Já usei ela hoje no meu rosto. Vou fazer isso aqui. Olha o tamanho dessa babosa. Vocês vão fazer isso aqui, gente. Vocês não sabem por quê, gente? Porque vocês não vão. Não pode. Bater ela. Por quê? Por conta. Vocês não vão bater ela. Sabe por quê? Porque depois que acabar o shampoo, vocês só vão pôr shampoo. Só isso, gente. Olha lá. Olha a barba, gente. Olha isso aqui. Você só vai pôr shampoo. Olha que simples, gente. Deixa eu pegar um pano aqui. Olha que simples, gente. Entendeu? Acabou. Descascou. Acabou. Babosa tá aqui cruazinha. Tá aqui cruazinha. A babosa. Porque esse vidro aqui, gente, eu compro o shampoo. Tá? Por quê? Mas eu tô querendo usar esse porque ele é sem sal, gente. Todos os de Jardim são sem sal. Aqui tá a babosa. Olha o tamanho que eu pôs. Aí vocês vão fazer isso aqui. Por quê, gente? Por quê que eu pulso a babosa primeiro? Porque com medo não dá. Tá, gente? Eu uso, eu gosto do amarelinho que ele lava meu rosto. Eu gosto do amarelinho que me lava meu rosto. Pronto. Pô, gente. Pega mais. Pega mais a babosa. Ó. Gente, isso aqui não tem trabalho nenhum, nenhum, nenhum. Tem trabalho nenhum, gente. É só isso aqui. Vocês vão lavar. Seu cabelo vai crescer. Seu cabelo vai ficar bonito. Vai ficar lindio, lindia. Seu cabelo é da hora. Seu corpo é um violão. Gente, olha isso aqui. Vocês vão pegar, vão partir. Vocês vão partir. Vai pôr aqui dentro. Vocês vão partindo. Vai pôr aqui dentro. Ó. Ó. Vai precisar ser a baba. Isso vai ir... Isso vai cuidar do seu cabelo. Vai cuidar do seu cabelo. Entendeu, gente? Ó. Aqui vai cuidar do seu cabelo. Você só vai comprar mais shampoo. Se você quiser comprar desse, vocês compram. Se você não quiser, você pode comprar do outro. Porque existe muito shampoo sem sal aí, gente. Tá? Eu só tô passando. O Dado Johnson, por quê? Porque o Dado... Não é, gente? É ótimo. É maravilhoso. Aí, agora vem. Óleo de ris. Vocês vão colocar óleo de ris. Gente, esses cabelos seus vão ficar. Óleo de ris. Vocês podem comprar de pantris, de pantol, quando vocês puderem, gente. Quando vocês puderem, tá? Põe uma tampinha. Isso aqui cuida do cabelo. Cuida do rosto. De pantol, de pantris, o que vocês quiserem. Tá bom, gente? Glicerina. A glicerina, gente, ela é ótima pro cabelo, mas não põe muito, porque ela é vistosa. Olha pra vocês, como ela é vistosa, gente. Tá? Ela é ótima, gente. Nossa. Que bom demais aqui, gente. Olha. Ela é ótima. Aí, não vou pôr tampinha, um pouquinho bom. Aí, gente, ela é ótima, gente, pro cabelo, pra tudo. Vou pegar uma, o óleo de coco. O meu óleo de coco, já tem já, o açafrão. Eu sempre falo isso aqui, ó, eu coloco açafrão, porque esse é só pro cabelo, pro rosto. Então, gente, o rosto, cabelo, cor. Olha, gente, óleo de coco, tá? Isso é só vitamina que tem aqui, gente. É só vitamina. Só vitamina, gente. Tem mais, tudo bem. Tudo melhor. Tá tudo aqui. Vocês viram tanto de babosa que eu cortei. Olha aqui, gente, vocês viram. Olha. Como é que ela fica. Ela é linda, ela é maravilhosa, gente. Vai cuidar dos seus cabelos. Já tá até babosa aqui. Vai cuidar dos seus cabelos. Eu vou comprar mais um vidro que eu vou colocar. Tá bom, gente? Eu vou comprar mais um vidro que eu vou colocar aqui. Olha aqui, gente, isso aqui. Olha isso, gente. Se vocês quiserem fazer isso aqui. Pode. Por que que eu não gosto de fazer? Porque espuma, eu não gosto de ficar espumando. Não vou mostrar pra vocês, não. Olha aqui, gente. Doeu. Não doeu nada, gente. Tá tudo aqui que eu usei. Ó. Tá? Eu vou comprar outro vidro. Eu não vou comprar desse, gente. Porque eu gosto do amarelinho pro olho. Então, eu vou comprar aqui o que eu e meu marido usam. Eu e o Roberto usam. Vocês conhecem o Roberto aí, né, minha loja? A babosa, gente. É a babosa. Entendeu, gente? Olha aqui pra vocês... Vou mostrar o cedo aqui. Olha aqui. Olha, gente, isso aqui. Vocês vão usar isso aqui no cabelo, gente. Vocês não vão... Ó, a babosa. Vocês não vão acreditar, gente. Vocês vão usar isso aqui no cabelo. Vocês vão dizer que ela nem agiu ainda. Ela nem agiu. Já tá babando. Ó. Ela nem agiu ainda. Já tá babando. Ó. Ó. Repara não, gente. Vou cortar o dedo, viu? Ai, gente. Já tá babendo. Gente, esse shampoo é ótimo. Ele é sem sal. E a babosa, cuidado dos seus cabelos. Vai, cuidado dos seus cabelos, gente. Ó. Entendeu? Deixa eu lavar minha mão aqui. Tá, gente? Faz. Não tô fazendo pagando esse shampoo. Ele é baratinho. Cinco reais. Eu não tô fazendo pagando a dele. Mas eu usei. Vocês viram que tá vasilhinho. Esse aqui custa nove. Não, dez reais. Tá? Ainda sobrou aqui. Vou deixar me lavar meu olho até eu comprar. Tá bom, gente? Porque meu olho fica seco, gente. Entendeu? Fica muito seco. Vocês vão ver seus cabelos. Como os vão ficar. Olha, gente. Se vocês quiserem completar, eu vou completar. Vou comprar outro. Às vezes eu até trago o CZ. Eu completando. Entendeu, gente? Eu vou completar. A babosa tá aqui dentro. Então, todas as CZ que tá acabando. O shampoo não precisa ser uma babosa. Só shampoo. Entendeu? Pra quê? Toda ela fica com a babosa, não. A babosa já tá aqui por isso. Aquela batida, eu acho que ela vai embora toda. Então, ela fica no pedaço, vai ficar aqui. Né? A babosa, o pedaço vai ficar aqui, gente. Ó, ela aí, ó. Tá toda aqui, gente. Toda, ó. Olha ela aqui. Tá toda. Tá aí, gente. Ó, fazendo o trabalho dela. Vocês usam. Abre. Usam. Ela não vai sair aqui. Entendeu? Não vai. Vocês jogam mais shampoo. Vocês não vão ficar sem. Se vocês quiserem comprar mais depantol, colocar mais... Isso aqui eu acho que não precisa mais. Entendeu, gente? Isso aqui repõe a água, gente, aonde não tem. Entendeu? Ela repõe a água onde não tem. Puxa a água onde tem, põe onde não tem. Pega da onde tem, põe onde não tem. Não, não. Mas é ótima. Ela é muito boa pra pele. Pra hidratar. Porque só a pele tá seca. Você vai hidratar com ela? Você vai hidratar com ela? Você põe ela num borrifador, um pouquinho d'água. Uma tampinha dessa e borrifa no corpo. Seu corpo fica tudo hidratado. Uma hora eu vou trazer pra vocês. Vou trazer ela pra vocês. Olha aqui, gente. Tá pronta. Inscreve no canal. Deixa seu like. Hoje eu falei que eu não ia gravar. Mas o dentista ligou. Tá passando mal, gente. Aí marcou pra quinta-feira. Quinta-feira não. Não vou gravar. Porque eu vou ir no dentista, né, gente? Cuidar da boca. Ou da limpeza. Então eu não sei que a gente chega. Não querem nada, né, gente? Aí também vou olhar um serviço, gente. Tá danado. Tem que olhar. Eu vou olhar um trampo aí, gente. Acho que tá. Tá acontecendo. É só você ver o que tá acontecendo. Escreve aí, gente. Na babosa aí. Ó. Na babosa aí, ó. Inteirinha, 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 inteirinha. Inteirinha, inteirinha, inteirinha. É isso aí, gente. Esse vidro lá na... Destaque. Destaque? Era destaque. Ele é cinco reais. Esse é mais caro. Esse é dez reais. E tá na oferta, hein, que ele não é dez reais. Ele é mais caro. E meus vidros de resenha tá aqui, gente. Tudo aqui. Ó. Tudo aqui, tá, gente? Tudo. Tudo aqui. Eu acho que esse aqui acabou. Esse aqui acabou. Esse aqui ainda tem. Tá, gente? Esse tá acabando. Mas tá bom. Óleo de coco. Tem muito ainda aqui, ó. Tá, gente? Fica com Deus. Inscreve no canal. Deixe seu like. Eu gosto de conversar com a pessoa nos olhos. Olhando aí nos seus olhos. Você olha nos meus olhos. Aí, gente, é... Daqui a pouco eu vou pra escola. Daqui a pouco assim, né, gente? Daqui a pouco mesmo, né, gente? Gurei mesmo assim, fora. Mas nós não sai sim. Nós já vai cedo. Nós vamos a pé, gente. Vai devagar, hein. Entendeu? É devagar. É devagar. É devagar, devagar, devagarinho. É devagar. Ô, gente, inscreve no canal. Tá faltando 40 inscritos. Graças a Deus. Falta 40 inscritos. Tá bom, gente? Deixe seu like. Inscreve aí. Faz o shampoozinho, gente. Porque sem shampoo não tem como lavar a cabeça com óleo. Não tem como. Sem shampoo não dá. Então, bom. Faz com erva. Faz o que vocês quiserem, gente. Mas faz. Põe babosa, gente. Põe. Isso é barato. Dez reais. Dez reais. Ai, madame. Ô, gente. Vamos brincar, gente. Vamos brincar. Dez reais. Já, gente. Beijo. Inscreva no canal. Tá um calor. Tava 5 de manhã. Agora tá um calor. Beijo, gente. Inscreva aí. Olha lá, minha babosa. Ela aqui, ó. Oi. 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 Minha babosa, gente. Tá? Porque um dia tá de jeito. Vou ter que tirar daí. Porque um dia... Eu vou mostrar um dia, um dia. Ô, gente. Quando eu arrumar um canto pra mim, poder plantar minhas coisas, vocês vão ver minhas horas. Ó, gente. Meu sonho é plantar. Pegar salsinha, se eu vou... Quanto. Tudo. Couve. Tudo. Você tem que comprar. Então, gente. Foi aqui. Eu vou contar a casa. Até que eu já tô chegando os mil. Então, já tô começando com os casos. Tô chegando os mil. Eu tô começando a contar os que você sabe. Cada caso, gente. É cada caso. Tchau, gente. Com Deus. Escreve aí. Madá, madá. Para de ficar pedindo. Não, gente. Escreve aí mesmo. Tô chegando. Tô chegando. Vou fazer nada, gente. Tá? Não vai dar. Vou fazer nada. Não vai dar. Não tem jeito, não. Eu queria ir pro cru, gente. Você vai ficar lá. Vou fazer a marquinha. Que é uma boa marquinha, né, gente? Tem um pouquinho, gente? Tem um tiquinho, né? Tem um tiquinho, não tem, gente? Tem um tiquinho pro cru. Vai o tempo, tá assim. Não tem jeito, né? Até uma dia nós vamos. Tchau, gente. Com Deus. Beijo. Beijo.